Ora e viva, malta. Cá estamos nós, então, aqui. Continuar, então, aquele jogo sempre a iluminar aqui Euro 2024, coleção de Cromos. Temos aqui os oito resistentes. Dinamarcas vai jogar contra a Roménia. França joga contra a República Checa, ou a Chequia, neste caso. Temos aqui Portugal, que vai defrontar a Albânia. E, por fim, a Esbovénia, que vai defrontar a Suíça. Vamos, então, fazer, novamente, aqui, recorrendo aos ecopectos. Mais um ecopecto que eu comprei. Aliás, este não comprei. Este até foi enviado... Um dos que foi enviado pela Tops logo ao início. Ainda nem sequer tinha saído cá a coleção. E, até agora, os dois que eu abri, do que enviaram, vieram sempre com um dourado garantido. Portanto, sempre quero ver se este também tem dourado garantido. Espero que sim, não é? Se os outros dois vieram, espero que este também venha. Vamos lá, então, começar. Portanto, enfim, já sabem que agora Portugal continua a ter aquela bebezinha, assim, de, se calhar, Luxemburgo continua a contar para Portugal. Mas, agora, começa a ser mais complicado também. E cá está, cá está ele. Também parece-me aqui a pontinha. Portanto, sim, é o que eu digo. Tem a ver com lotes. Portanto, algumas... Cá em Portugal eu já apanhei uma loja com isto também. Já apanhei outras três lojas que não tinham. Portanto, enfim, é uma questão de ter sorte neste caso. E vai, já, vamos já contar. Vai já contar para a Dinamarca, o Oiberg. Não sei se já me calhou. Talvez. Mas, se tiver que a dar, espero que tenha sido a versão sem autógrafo. Que é para ter as duas, claro. Vamos, então, colocar aqui por baixo a saqueta que também tem o garantido. Portanto, lá está. Aqui são sempre dois garantidos. Vamos lá, estou a começar. Boa sorte para Portugal. Ora bem, começamos aqui com o Xavi Simons, da Holanda. A Holanda que foi eliminada na fase anterior. Começamos muito bem mesmo. Logo a Albânia, a Ajlânia. Portanto, nada bem aqui para Portugal. Temos da Alemanha o ADM. Portanto, a Alemanha foi eliminada. Mas Portugal é boa. Empate está logo de imediato com o António Silva. Temos aqui a parte direita da Bélgica. A Bélgica que foi eliminada. Portanto, não contamos para nada. E a França que vai marcar também com o Olivier Giroud com esta cara mesmo muito desconfiado. Vamos lá, então, a mais uma. Ora, emblema da Grécia. Claro que não conta. Temos aqui Jacriles, Inglaterra. Foi logo eliminada ao início. Hungria também foi eliminada. Sim. A Georgia, que felizmente só calhou agora porque foi eliminada por nós. Temos aqui estádio do Seldorf. E, por fim, Áustria, que também foi eliminada. Assim, portanto, acho que aqui nem siu nada. Todos os cromos foram de equipas que já foram eliminadas. Vamos lá. Temos o Milinkovic Savic. Sérvia. Portanto, Sérvia também já foi eliminada. Grécia também já não conta. Adesia Kusimikas. Depois temos aqui Adesia Andravic-Coronich. Exatamente. É o Amir para os amigos. Depois temos aqui República Checa. Atenção. Este, por agora, não vou contar. Mas, em caso de empate, imagina que agora caiu um da República Checa. Este pode servir-me. Portanto, mas neste momento ainda não serve. Temos aqui a bolinha. E, por fim, temos o Brennan Johnson com o Timo Pukki. Jogadores de Gaules e Finlândia. Que nunca contariam na mesma, porque é um cromo ambíguo. Vamos lá. Portanto, sim. Continua a não calhar muito, não é? Mas é normal. Já só temos oito equipas de possíveis 33. Vejam bem. Temos até um aqui... Ai, a banha. Sério? Ai, a banha. Este é tão mau. O que mesmo para a Albânia. Muito mau mesmo. Depois temos então aqui Croácia com o Sousa. Croácia foi eliminada. Sim. A Suíça, que ainda está em prova, a marcar frente à Eslovénia. Temos a parte esquerda. Isto acho que é Dinamarca. Exatamente. Portanto, lá está. Se for preciso empatar, que eu acho que vai ser difícil, porque este cromo é muito bom. Depois temos aqui da Sérvia o Mitrovic. E, por fim, da Eslovénia. A Eslovénia está em prova e vai empatar frente à Suíça. Vamos até lá mais uma. Não está a cair bem em Portugal. Tinha agora, calhar, um brilhantezinho. Portugal, não é? Pelo menos para empatar. Mas vem aqui o emblema da Itália. Itália que foi eliminada na fase anterior. Mais Itália. Scamaca. John McKean, da Escócia, também foi eliminada. Portugal apareceu com o Diogo de Galo, mas tem que ser mais um, porque de acordo com as regras, em caso de empate, é o especial que vai desempatar. David Anko, da Eslováquia, sim, isto é a Eslováquia, cá está. Portanto, a Eslováquia foi eliminada, acho que foi logo ao início. E da Holanda. A Holanda também foi eliminada, sim, portanto, não vai contar. Vamos então à penúltima. Portanto, só depois é que vem aquela do especial dourado. Ora, a Alemanha. Brandt, Julian Brandt, não conta. Depois temos aqui Gavi e Espanha, foi eliminada na fase anterior. Pela Albânia, até a Albânia vai se calhar eliminar os dois ibéricos. Temos a Alemanha de novo Kimmich, a Turquia foi eliminada. E temos Roménia com, ia dizer, dois, mas não é França. Portanto, Roménia que vai supostamente empatar, mas continua a precisar de pelo menos três golves. Tem de ser, porque tem, sim, não, mais um, mais um, porque este aqui da cidade só é em caso de empate mesmo. E mesmo assim, mesmo assim, pois acho que a Roménia está praticamente já eliminada. E França, em princípio a França também já está apurada. Vamos então à tal saqueta, que é a tal saqueta que vem com o dourado garantido. Que pode não ser autografado, convém relembrar isso. Exatamente, e não é mesmo. E é para a Turquia, sem guisunder. Portanto, não conta que a Turquia foi eliminada. Depois temos aqui o Luka Modric, da Croácia, que também foi eliminada. Temos a Albânia, pronto. Pronto, eu ia pensar que ainda podia vir um cruminho aí de Portugal, que pelo menos aí já passávamos, não interessava aqui este parilhante. Mas não, infelizmente Portugal vai ficar por esta fase. Nem sequer calhou a Luxemburgo, nem nada para ajudar. Temos aqui Hungria de Ibuz, temos Dinamarca, que vai marcar. E portanto Dinamarca também está apurada. E a Eslovénia, a Eslovénia que consegue. Mesmo no último, era isto que Portugal precisava. Era este o último cromo para dar a volta. Mas, infelizmente, não calhou a Portugal. Mas pronto, malta. Temos até os quatro finalistas já decididos. Aqui a Dinamarca, claramente. Com este cromo brilhante, deu logo muito jeitinho, não é? Porque aí não foi o Portugal. O cromo de Portugal, já agora, por acaso, ainda não terem apanhado. Assim, é o Bernardo Silva. Portanto, é o jogador português escolhido pela Tops para star player. O Ronaldo é o capitão e o artista é o João Félix. Portanto, o Roménia, então, vai ser iluminada. Depois aqui é a República Checa, que também é iluminada. Enfim... E esta Checa, pois, isto não serviu para nada. Portanto, é a França que está apurada. Depois aqui, infelizmente, a Albânia... A Albânia, em força, fónicos. A Albânia, então, a iluminar Portugal, infelizmente. E, por fim, temos, então, aqui o outro finalista, que é a Eslovénia. Portanto, a Eslovénia a passar, Suíça iluminada. E pronto, malta, portanto, são estas as meias finais. Para ir ao próximo vídeo, possivelmente, eu faço os dois juntos. Portanto, vamos logo despachar meias finais e final também. A ver, então, se... A ver quem é que é o vencedor. Talvez ainda inclua Portugal para fazer, sei lá, uma espécie de... Só para ver quantos cromos é que saem de Portugal, ou algo assim. Mas, pronto, infelizmente, Portugal fica pelo caminho. Não calhou bem. Se tivesse, por exemplo, o adversário, sei lá, tipo a Chequia. Também podia ter sido a Chequia. Mas, pronto, calhou no sorteio que eu fiz. No sorteio, não. Naquelas que eu faço do melhor contra o pior. Portugal calhou com a Albânia. E, pronto, é assim. Mas, se fosse, por exemplo, a Chequia tinha passado. Em vez de ser a França, não é? Era a Albânia a passar e eliminar a França. E nós é que eliminávamos a Chequia. E íamos nós à meia-final. Mas, aconteceu assim. Espero que na mesma continue a acompanhar, malta. Falta apenas, como eu digo, mais um vídeo. Despaço logo, nesse vídeo, despaço logo mês, finais e final. Não tem nada a que saber. Mas, pronto, espero que não tenham gostado mais um vídeo. Se sim, já sabe, o vosso gosto muito e, portanto, como sempre. Os vossos comentários também sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito. E encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.